Olhe para mim, Jesus Bar-José. Por que os fenícios cortaram o cabelo de Sansão? Perdoe-me, Rabino, mas não foram os fenícios. Foram os filisteus, e cortaram para deixá-lo fraco. Onde está Eliseu, que foi levado pela carruagem? Na verdade, Elias é quem foi levado. Elias está com o Senhor. Quem reside no jardim do Éden? Ninguém. Não há ninguém no Éden. Não há ninguém no Éden escrevendo isto. E todos os feitos deste mundo aqui? Dizem que é Enoch, mas o Éden ficará vazio, até o Senhor dizer que o mundo inteiro será o Éden de novo. Por que o Senhor quebrou a promessa com o rei Davi? O Senhor não quebra promessas. O trono está lá. Onde está o rei? Ele virá, e a casa dele será eterna. Um carpinteiro a construirá? Sim. Sempre há um carpinteiro. O próprio Senhor costuma ser um carpinteiro às vezes. Como pode o Senhor ser carpinteiro? Me diga. Não foi o próprio Senhor que disse a Noé como construir a arca, que tipo de madeira usar, e também como usar o piche? E não foi o Senhor que concedeu a visão do novo templo ao profeta Ezequiel, com as dimensões das galerias, portões e o altar? Sim, foi ele. E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Se sabedoria não é o Senhor, o que é sabedoria? E quando o Ciro, o persa, decretou que poderíamos retornar à Terra Sagrada, os carpinteiros vieram para casa construir o templo, como o Senhor disse que seria. E como... É um bom menino. Gostei desse garoto. Escola. Amanhã de manhã.